Como fica a questão da cremação? Aquele que opta por ser cremado, ele tem que ter algum medo de ainda estar o espírito ali? Depende. Ele deu um tiro na cabeça? Ele ainda está cheio de fluido vital? Imagina ele queimando ali o fluido vital, ele vai sentir dores, incômodo, ele vai ficar aqui, entendeu? Depende do tipo de desencarne, depende do tipo de fixação que ele tenha, depende do nível evolutivo que ele tenha, se ele quer ficar preso ali. E é interessante, dentro desse contexto, se você vê, tudo que eu falei aqui tem a ver com orgulho e egoísmo. Tudo, tudo. A raiz, né? Tudo, a raiz tem tudo. É eu ficar preso a isso tudo. Então, isso é egoísmo e orgulho. É bastante interessante. Então, o que se fala no espiritismo é assim, deixar passar umas 72 horas para ter total desprendimento, para se não tiver uma intercorrência daquela, daquela catalepsia que eu falei, daquele ator, de uma série de coisas, para haver um desligamento perfeito, tranquilo, entendeu? Para depois, o que estão fazendo hoje, em termos de cremação? Estão fazendo cimento, solo, adubando jardins. Não serve para mais nada. Então, vamos, né? Existe em féretro, enterro, delivery, drive-thru, que nem o McDonald's. A pessoa vem de carro, joga o caixão e vai embora. Já tem nos Estados Unidos. Entendeu? Então, não serve para nada. Serve para a gente poder ter essa condição do espírito. Paulo de Tarso, ele falava, é preciso matar, mortificar o corpo para vivificar o espírito, né? Para que o espírito possa crescer. É muito interessante. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Recomeçar Podcast Espírita. Recomeçarinhos textos Angélica.